Antes de escolher a SLAC, eu fiz muitas pesquisas em outras instituições e escolhi a SLAC porque entendi que ela é uma instituição de excelência e eu resolvi fazer aquilo. Quanto à estrutura, ao conteúdo, organização, excelentes, superou as minhas expectativas. Bom, o que me fez decidir pelo SLAC foi um vídeo que eu assisti do Sullivan porque ele demonstrou para mim muita autoridade, responsabilidade na área. E aqui, fazendo o curso, o que eu pude constatar é que ele tem muita autoridade e o que eu entendo por autoridade é alguém que tem propriedade do conhecimento. Ao mesmo tempo, ele tem uma leveza e muito bom humor para apresentar conteúdos tão densos e manter toda a turma extremamente ligada. Eu estou levando muitas coisas, mas para mim o que foi mais valioso foi o quanto esse curso me inquietou, me provocou e isso para mim é sempre um input para eu trazer para dentro, para eu dar significado e para eu dar sentido para essa nova aquisição. Legenda Adriana Zanotto